E a polícia rodoviária apreendeu mais de 300 mil maços de cigarros paraguaios ontem em IEP. Essa carga aí, pessoal, estava sendo transportada nesse caminhão, no baú frigorífico desse caminhão que foi abordado pela fiscalização na rodovia Jorge Basildauer. Os policiais contaram que o motorista apresentou uma nota fiscal falsa, dizendo que lá dentro tinha carne, gente. Mas, na verdade, estavam aí as caixas de cigarro. Essas caixas juntas estão avaliadas em 600 mil reais. O homem foi preso em flagrante por contrabando.